Com o fim da greve dos caminhoneiros, a vida começa a voltar ao normal em todo o estado. Por isso, nós vamos falar de festa agora. É sexta-feira. E este é o último fim de semana da Festa Nacional do Pinhão, em Lages. É pra lá que a gente vai agora com a repórter Ana Carolina de Lima. Conta pra gente as atividades e também a programação da Festa do Pinhão, tanto no Parque Conta Dinheiro, quanto na Praça João Costa, onde está a Ana neste momento, no Recanto do Pinhão, Ana. Boa noite. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos. Isso mesmo, agora a gente está aqui no Recanto do Pinhão, que acontece paralelo à Festa Nacional do Pinhão. Mas agora a gente vai falar um pouquinho, é lá da festa que acontece no Parque de Exposições Conta Dinheiro. Houve algumas mudanças. No domingo, todos os shows nacionais foram cancelados. Todos os shows de domingo, a organização anunciou hoje que estão cancelados. Então, pra quem já adquiriu o ingresso, tem duas opções. A primeira é pedir o reembolso, né, através do site ou da loja física que comprou esse ingresso. E a segunda opção é utilizar o mesmo ingresso de domingo pra ir no show hoje, sexta-feira, ou amanhã, no sábado. Mas domingo, mesmo com os shows nacionais cancelados, a festa continua. Inclusive, os portões da festa estarão abertos a partir das 5 horas da tarde. E à noite haverá um show no Palco Nacional com a banda Tia Garot. O principal, hein? Domingo, os shows e toda a programação do parque vai ser gratuita. Agora, como a gente está aqui no Recanto do Pinhão, que é o último fim de semana também, o nosso cinegrafista Alex Miller vai mostrar um pouquinho pra vocês como está a movimentação. Tem bastante gente passando por aqui, está acontecendo, inclusive, os shows tradicionalistas, ali no palco principal, o portal, as gralhas, que são os principais monumentos aqui da nossa festa. Então, essas foram as principais informações aqui da Serra Catarinense. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Ana, pelas informações. A Festa do Pinhão em Lages. Obrigado, Ana, pelas informações.